Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Jardim Urbano, aqui pra cá de Jardim. Bom, tá um solzinho gostoso aqui na roça, meu vizinho tá trocando saque, então tem que ir melhor pra gente começar esse vídeo, né? E pra melhorar ainda, o tema de hoje é como regar direito a sua planta, tá? Existem alguns truques, alguns aprendizados pra vocês regarem de forma correta a plantinha de vocês. A primeira coisa é, eu sou sempre a favor da gente ter um ritual, da gente cuidar das plantas e tudo mais, mas a gente não pode escolher exatamente sempre um dia e a mesma hora pra regar todas as plantas. Por quê? Porque cada planta absorve a água de um jeito, cada vaso retém a umidade de um jeito, então ela vai evaporar mais devagar ou menos devagar. Então assim, vocês podem escolher um dia pra checar a planta de vocês e ver qual das plantas precisam ser aguadas naquele momento. Como é que vocês vão saber isso? Usando o dedo, o dedinho de vocês. Vocês vão fincar o dedo na terra, se ela estiver seca vocês vão regar, se ela estiver úmida vocês não vão regar. Isso pra 80% das plantas. Para calatéias e macoianas e alguns outros tipos de planta que precisam estar úmidas, mas nunca encharcadas, o solo tem que estar sempre levemente úmido, tudo bem? Então a regra é, a maioria das plantas espera sempre o solo secar pra depois regar de novo e algumas plantas em específico tem que manter o solo úmido, mas nunca encharcado. Então vocês vão pesquisar qualquer planta e saber como é que tem que estar o solo de vocês. Dito isso, tem uma segunda coisa, sobre evaporação. Existem vários tipos de recipientes, de vasos, ou sei lá, a gente pode plantar numa xícara, numa caneca, enfim. Então a gente tem que observar onde a nossa planta está plantada. Então a gente tem possibilidades de vaso esmaltado, por exemplo. Esse vaso aqui é esmaltado, é uma cerâmica nossa, toda esmaltada. Existe vaso de cerâmica porosa, que é tipo esse aqui, ele é pintado, mas ele é poroso, igualmente os vasos de barro. Existem os vasos de plástico, esse aqui. E existem alguns que são mix, que é esmaltado em cima e poroso embaixo, que também é da nossa linha. Então por isso que eu estou falando que tem que observar, porque o vaso poroso e o vaso de barro, ele vai evaporar a água muito mais rápido do que o vaso de plástico, por exemplo, que retém muito mais a umidade ali dentro. O esmaltado fica no meio do caminho, entre um e outro. E esse aqui fica no meio do meio do caminho, então tem que observar mesmo para poder saber como é que está o sol. Bom, mais uma outra dica é, é sempre mais certo pecar pela falta do que pelo excesso. É mais fácil matar uma planta com excesso de água do que por falta. Então na dúvida, rega de menos do que regar de mais. Beleza? Ficou um tempão sem regar, viajou, enfim, esqueceu, deu um calor, veio alguma onda de calor. Por favor, plantas no ar-condicionado ressecam o solo muito rápido, tá? Então assim, não é porque está friozinho no apartamento de vocês que significa que a planta está molhadinha, porque o ar-condicionado resseca. A planta sentiu. O que a gente vai fazer? A chamada rega de emergência. A jibó é uma planta que dá para ver facinha, essa aqui não está, eu não estava com nenhuma planta precisando para mostrar para vocês, mas geralmente a planta fica assim, molhadinha, churuquinha, assim, toda caidinha, assim. Mas acontece muito, amaranta também. O que vai fazer na rega de emergência? Vai pegar uma cumbucona, um balde, alguma coisa, vai colocar a plantinha de vocês lá, ok? E vai encher de água até, pode encher por cima mesmo, até a cumbuca ficar mais ou menos com água até a metade. O que vai acontecer? A planta de vocês vai absorver tudo o que ela precisa de água. Então vocês vão deixar de um dia para o outro aqui dentro, vocês vão ver que a plantinha vai estar assim, vai fazer assim de um dia para o outro, porque ela vai capturar a quantidade de água que ela precisa. Então assim, é mais fácil recuperar uma planta sequinha do que uma planta que fica podrinha por muito excesso de água. Beleza? Então rega de emergência. Vou falar, assim, o maior segredo que tem para regar uma planta, que é a rega consistente. A gente não pode, com medo de regar demais, ou porque mora em apartamento e não é tão limonado, etc., deixar de regar uma planta de forma que ela fique muito feliz com a água que ela está recebendo. Como é que é essa forma? É a gente regar até sair água embaixo pelo buraquinho, com o furo e regar em todo o solo dela, até ela começar a sair água pelo buraco. Ela ainda não saiu. A gente pode regar mais. E é a afinação a sair. Isso é uma rega consistente. Então assim, a rega consistente, a regata sai embaixo a água. Beleza. E suculentas e cactos? Como é que eu vou fazer? Bom, as suculentas, originalmente, estão em lugares desérticos. Em lugares desérticos, existem aqueles momentos das chuvas, que elas chovem, 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 as suculentas absorvem água, as cactos absorvem água e depois fica um longo tempo na seca. Quando a gente coloca elas dentro de casa, isso não acontece muito, então a gente tem que adaptar. O ideal é, se a suculenta de vocês estiverem na varanda, no sol, etc., seguir esse mesmo conceito da rega consistente, como se fosse imitando a chuva, caindo um montão, e deixar a suculenta secar bastante, porque cactos e suculentas gostam do solo seco. Mas, tá dentro de casa, a gente vai abrir uma exceção, tá? Pra essa questão da rega consistente. Geralmente, onde as pessoas plantam a suculenta e cacto, colocam em recipiente, às vezes, que não tem furo embaixo, uma cumbuquinha, uma xicrinha, alguma coisa fofinha, etc. Não tem problema. Só que, nesse caso, realmente, vai se regar bem pouquinho direto na perna, tá? Porque, senão, pode acumular água aqui embaixo e apodrecer a raiz das plantas de vocês. Então, tem que usar a inteligência e o bom senso pra saber como adaptar a rega de acordo com a iluminação no lugar que as plantas de vocês estão. Bom, outro ponto importante, que é borrifar. Bom, a gente já vive num país, apesar de ser um país enorme, né? A gente saber que alguns lugares do nosso país não é tão seco ou não tão úmido, mas que é majoritariamente úmido. Então, o nosso clima já é mais gostosinho pra planta. Tem plantas que gostam de ser borrifadas e outras plantas não. Por exemplo, cacto e suculenta jamais borrifar, gente. Vai melar os bebês de vocês. Nossa, emaranta e calatéia adoram ser borrifadas. Mas eu adoro, gente, né? Sem gente que eles vão ficar todo dia lá borrifando. Não é isso, não. Vocês vão pegar um dia. Um dia lá que vocês vão tirar pra regar. Se precisar, vai borrifar a planta. E aí, se tiver num inverno, um clima muito seco, pode fazer isso duas vezes por semana. Mas, no geral, pode ser uma vez a cada 15 dias, no verão, superando e chupando. Outra dica, que é uma dica super importante pra calatéia e emarantas, mas que pode seguir a regra pra outras plantas. É usar água filtrada, tá? Não é essencial. A sua planta não vai morrer se você usar água que não é filtrada, mas ela vai ficar mais feliz com água filtrada. Então, essa é uma dica que vale a pena testar e ver se vai fazer diferença na plantinha de vocês. E um outro tipo de rega que eu aconselho vocês a fazerem, caso a plantinha de vocês esteja com algum tipo de fungo, mosquitinho, etc., é fazer a rega por baixo. Porque aí você vai evitar a umidade aqui, tá? E a planta vai puxar. É mais ou menos a mesma regra da rega de emergência, mas você não vai fazer isso só quando a planta tá precisando. Vai ser o tipo de rega que você vai aplicar naquela planta. Que é colocar água no prato ou em algum recipiente e deixar a planta puxar por baixo. Não é pra todo dia ficar com água acumulada aqui, porque isso vai apodrecer as raízes. É botar... É o mesmo princípio de regar por cima e colocar o dedo desse a planta precisa. É colocar água aqui, ela vai sugar, tá linda. Se achar que ela precisa de rega de novo, vai por baixo. Mas não fica ali acumulando água. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma dúvida ou algum tema que vocês queiram, é só escrever aqui nos comentários. E até a próxima! E aí Obrigado.